Boa noite, netinhos da Vovó Neus e CML. Boa noite. Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Espero que vocês estejam preparados para dormir. Coloque seus fones de ouvido, deite numa poltrona confortável ou na sua caminha. Já estejam com o seu pijaminho, sua camisola, sua roupa mais polgadinha para não apertar muito e você poder relaxar, relaxar, relaxar. Também já tomou seu leite morninho com seu suquinho de maracujá ou chá sem derrubar citreira? É muito bom para poder dar aquele início de relaxamento, relaxamento. Então, tá bom. Então, agora, ao visualizar este vídeo. Peço para você, no final deste vídeo, você deixar a sua qualificação. Deixe seu like, 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 like. Também, deixe comentário para dar encaixamento ao canal. Pode ser desde emojis de forcinhas. Como o coraçãozinho. Tuqui, 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 tuqui. Ou carinha feliz. Ou lemonges de peixinhos. Tenha um sininho aí do lado. Acione o sininho. Para receber todas as notificações da Vovó News SMR. Assim, quando sair vídeo fresquinho do fórum, a plataforma te recomenda. Estou, assim, precisando de muitas visualizações. Então, se você puder divulgar, compartilhar, convidar novas pessoas para conhecer o canal da Vovó. Que gostam de SMR. Eu vou ficar muito grata. Muito grata. Namastê. O Deus que habita em mim. Saúde. Deus que habita em você. Uma boa noite. Um bom soninho. Apetitiva. Eu anoto o pedido de todos vocês. E devagarzinho. Conforme vai dando, eu vou fazendo, tá bom? Então, esse é um vídeo caseirinho. Apetitiva da Ketny Fernandes. Ketny Fernandes. Ela pediu para vovó faz uma SMR cantando a música do soninho. Então, nós vamos cantar a música do soninho. E também, eu vou deixar para cantar no final a música da Vovó News SMR. Tá bom? Então, vamos cantar a música do soninho. Então, vamos lá. Ketny Fernandes. Para você. E exatamente que dia 10 agora de novembro você faz aniversário. Esse vídeo é exclusivo para você, tá bom? Já antecipando o dia do seu aniversário. A vovó Neuza deseja felicidades a você, Ketny Fernandes. Que Deus abençoe sua vida. Que todos seus sonhos se realizem. Que você conquiste tudo aquilo que você tem vontade. Tenha foco, fé e esperança. Mesmo que às vezes a tristeza ou alguma decepção te abater. Não se abate, não. Firma o pé no chão. Erga os olhos para o céu. Que lá vem nosso poder maior que é Deus. E peça a ele sabedoria e força para você seguir, tá bom? Então, parabéns para você, Ketny Fernandes. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos devido a 10 de novembro estar aí. Parabéns para você, Ketny Fernandes. E vamos ao vídeo. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho Eleva-se, eleva-se Eleva-se, eleva-se Soninho, eleva-se Relaxe, relaxe Relaxe, relaxe Soninho, soninho Relaxe, relaxe Soninho, soninho Relaxe, relaxe, 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 sozinho, sozinho, relaxe, relaxe, sozinho, sozinho. Relaxe, relaxe, sozinho, sozinho, relaxe, relaxe, sozinho, sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Relaxe, relaxe, sonhinho, sonhinho, relaxe, relaxe. Agora eu vou cantar a música da vovó deusa. Feche, feche seus olhinhos. Feche, feche sem parar. Feche, feche seus olhinhos. Porque o sol está a chegar. Chega, chega, seu solinho. Vem pertinho de você. Seus olhinhos estão fechando. Porque o sol está chegando. Seus olhinhos já fecharam. Porque as pálpebras pescaram. E o solinho já chegou. E agora te pegou. O solinho te pegou. E a vovó te abraçou. Solinho, solinho. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Solinho, solinho. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Solinho, solinho. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Solinho, solinho. Solinho, solinho. Relaxe, relaxe. Suas pálpebras estão pesando. E o solinho está chegando. O solinho te pegou. E a vovó te abraçou. Tchau, meus amores. Tchau. Beijinho.